Olha o passarinho! Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. Muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo certamente desconhecem o que é isso, mas isso aqui é uma máquina fotográfica. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que se inscrevam, dê o seu joinha, ativem o sininho e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar o canal. Hoje em dia, o celular, as câmeras técnicas usadas em televisões, câmeras que se filma, filmadoras, etc. e tal, ocuparam o lugar disso aqui, que na minha época era chamado de máquina fotográfica. É chamado de máquina fotográfica, mas que hoje em dia não serve para nada. Salvo para aquelas pessoas que guardam museus, pessoas que têm, igual eu, tenho essa novinha aqui, completa e funcionando ainda. A máquina fotográfica, na minha época, você se preparava, tomava um banho, se emperfumava, passava uma brilhantina no cabelo, fazia a quina na calça social e ia tirar foto para mostrar para os seus amigos. Aí o seu amigo falava para você, olha o passarinho, você olhava e ele batia a foto. Depois da foto tirada, com esse filme aqui, que estava dentro da máquina, esse é um filme também original, novinho, desse fabricante, nunca foi usado, é claro, por isso que é novinho, e eu tenho ele guardado comigo aqui, as sete chaves. Filme, máquina fotográfica, e aqui, depois que você tirava a foto na máquina, quando levava para revelar, o revelador ou o fotógrafo que fazia a revelação, picotava esse filme em vários pedaços e fazia exatamente o que nós temos aqui em mãos, fazia essas fitas assim aqui de 20 centímetros aproximadamente, e cada espaço desse aqui, deixa eu ver se dá para mostrar, esse aqui foi destruído pela umidade, pelo tempo, mas cada espaço desse aqui, representa uma fotografia que foi tirada. E aí, era revelada em papel, um papel grosso, que hoje muita gente tem arquivado em casa ainda, e era muito legal quando você saía e batia foto das coisas com essa máquina, essa aqui já é uma das mais modernas, tem mais antiga. Então, você batia várias fotos, demonstrava para os amigos, tinha foto que você não conseguia antes dessa revelação, tinha os binóculos, que eram umas caixinhas quadradinhas assim, com um buraquinho com a lentezinha, que você via a foto lá dentro. É muito emocionante ter vivido essa época e lembrar do momento que nunca mais vai voltar. Olha aqui, eu tenho aqui essas fotos, eu consigo relembrar de onde era, foi uma visita que eu fiz a uma hidrelétrica, olha aqui, mas aqui não serve mais para nada, ela foi destruída pela umidade e pelo tempo, no lugar que eu tinha guardado. Então, para quem não é dessa época, não viveu essa época, essa é uma máquina fotográfica, esse é um filme original, no futuro eu vou contar a história que foi passada para mim, por um dos filhos aqui no Brasil, dono dessa marca, ou um dos sócios dono dessa marca, que ele ouviu falar que já tinha um negócio lá para o lado da Europa, Ásia, que ia tomar lugar das máquinas fotográficas e dos filmes, e nada fez para se atualizar. Esse era o principal objetivo do vídeo, mostrar essa curiosidade para quem ainda não conhece, e para aqueles que vivenciou essa época sentir um pouquinho de saudade, quem ainda não tem, ou quem não tem esses arquivos em casa. Eu peço a todos os participantes, por gentileza, nos ajude a chegar aos 100 mil inscritos, falta pouco, temos 10 mil, e falta muito pouco para enterrar os 100 mil. O principal objetivo do vídeo era esse, eu agradeço a todos os participantes, eu sou o Davi Rocha da Silva, seja bem-vindo ao meu canal. Tchau! 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 Tchau!